Deus falou comigo, vá para o monte, eu digo, aonde? Deus disse, vá para o monte, eu digo, não, não tem tempo não, não. Estou orando aqui, Jová, estou orando aqui em casa, a mofadinha debaixo do joelho, sofazinho confortável, que monte, Jová, só está de brincadeira comigo? Eu disse, estou orando já, que diferença faz eu orar aqui e lá? Estou orando, me dá logo. E Deus disse para mim, vá para o monte, eu disse, Jová, eu vou te dizer por que que não dá para ir para o monte, eu não tenho companhia. Eu não conheço quem vai. Daqui a pouco eu terminei de orar, peguei o celular, um irmão que não falava comigo a mesma, mandou mensagem, pastor, o senhor vai fazer o que hoje à noite? Eu digo, vou para o culto. Ele disse, e depois? Eu disse, depois eu não sei, ele disse, eu já sei, vamos para o monte? A vontade que eu tive foi dizer para ele, não, varão, amanhã eu tenho que pregar, amanhã eu tenho compromisso, logo cedo, mas minha boca travou e meu dedo também, eu só consegui responder para ele, eu disse, agora eu vou pôr ele na prova, eu disse, você passa aqui para me pegar, ele mora do outro lado da cidade, ele disse, marca a hora. Pastor Joiville, eu tentei fugir, eu disse, vou não, fazer o que no meio do mato? Na minha mente pequena, eu pensava, esse povo não tem crente mais que ora em monte, não, para de graça, nós somos modernos, para que orar em monte? Ele disse, não, pastor, aí eu disse assim para ele, varão, nós estamos em uma cidade violenta, ele disse, não, pastor, ainda tem anjo, e ele foi me travando, ele foi me cercando, e eu fui ficando sem saída a Esdras, ficando sem saída, aí eu tive que dizer para ele, eu vou, ele mandou assim, eita, marquei horário, não tinha tempo, marquei com ele, e eu falei, está bom então, crente, já que tu quer ir para o monte, uma hora da manhã. Era o horário que eu tinha, eu não tinha horário antes. Eu disse, uma hora da manhã, ele disse, feito. Deu dez para uma, ele mandou, estou na portaria do condomínio. Eu disse, estou descendo. Aí eu olhei para mim, calcinha fina de linha, camisetinha branca. Jeová disse, vai no guarda-roupa, sabe aquela calça velha? Eu disse, eu não uso mais, eu disse, por isso mesmo. Sabe aquele tênis, que você não usa mais? Bota nesse pezão. Aquela camisa, bota ela. Saí. Quando eu cheguei, sentei, ele disse, é, pastor, só é difícil. Eu disse, irmão, quem foi que mandou você me chamar? Ele disse, Deus. Escuta, não, escuta, 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 escuta. Isso foi de sexta para sábado, uma hora da manhã. Eu pensei assim comigo, meu Deus, deve estar um vazio. Quando eu cheguei no bendito do monte, não tinha lugar para estacionar. Eu disse, o que é que está acontecendo? Ele disse, não, pastor, sexta vem menos a gente. Eu disse, então vamos. Desci, escuta como a gente é bobo, escuta. Pensei comigo, Jesus, eu vou pôr um capuz na cabeça para ninguém saber que sou eu. Só que eu esqueci a blusa de capuz. E desci, escuta, escuta, depois eu continuo pregando, escuta aqui. Aí desci, sem capuz, pensando, pensando. Pensamento de gente tonta. Senhor, que ninguém me reconheça. Que ninguém peça para tirar foto. Desci, fui passando no meio dos vasos. Ninguém nem me viu. Eu ficava olhando assim para ver se alguém me reconhecia. Entrei. Acostumadinho a orar em posição confortável, né? Eu disse, varão, quando é que a gente ora? Ele disse, no toco, pastor. Eu disse, onde? Ele disse, naquele toco ali, tem um toco ali. Está esperando o senhor? Cheguei meio desajeitado no toco. Dei pai de senhor para o toco, pai de senhor para o toco. Poeira. Tudo escuro. E aí eu comecei a ver, do lado de cá, umas 30 pessoas, fogo. Do lado de lá, uns 50, fogo. Aí ele me chamou assim e disse, está vendo aquela cabana ali? Estão há 20 dias aí orando. Eu disse, no monte? Eu disse, aham, 20 dias. Foi me dando uma vergonha de mim? Pensei comigo, programei, programei. Eu disse, meia hora a gente vaza, né? Pensei comigo, vou orar meia hora aí. Dubei o joelho no toco e fiquei. Meio sem graça. Meio sem palavra. Meio sem jeito. Mas daqui a pouco eu lembrei como é que eu orava no monte. Porque onde eu moro não pode gritar. Então eu acostumei a orar com aquela vozinha mansa e suave. Que não machuca a garganta. Copinho de água na estante. Ora um pouquinho, secou a boca, põe água. Só que eu não levei água para o monte. Daqui a pouco. Eu comecei a ouvir aquelas irmãs orando. Que ouvia no céu e no inferno ao mesmo tempo. E eu comecei a lembrar como é bom ser crente simples. Comecei a orar no monte. Daqui a pouco eu estava dando tapa na cara do toco. Daqui a pouco eu não me aguentei, eu dei um pulo e saí marchando no monte. Desculpa. Para muita gente isso aqui é a coisa mais natural. Para mim não estava sendo não. Daqui a pouco eu me vi abraçado numa árvore. Batendo embaixo e a copa balançando em cima. E a minha mente dizia para mim, você está louco. Se alguém te filma aqui, você está perdido. E o Espírito Santo dizia, não, aqui só quem está filmando sou eu. Só quem está filmando sou eu. Eu fui para orar uma hora e meia. Saí de lá, meu irmão, duas horas depois. Eu fui para orar meia hora. Saí de lá duas horas depois. Com a cara tudo rasgada de lágrima. Pó da cabeça aos pés. Porque a gente quando entra no monte você esquece. Daqui a pouco você está pulando. Daqui a pouco você cai, você roda. Bota a cara no pó. Meu irmão, eu estava com aquele negocinho, eu não posso. Meu irmão, daqui a pouco eu vi, botei o joelho no chão. O toco não estava. Eu botei a cara no chão, comendo pó e dando glória. E aí, meu irmão, saí do monte. Saímos do monte e já era três e pouco da manhã. Três e quarenta da manhã. Entrei no carro. E a primeira coisa que eu disse para ele. Foi bom, mas amanhã eu não posso vir. Porque no domingo de manhã eu tenho que pregar. E você sabe, né? É o nosso corpo. E bababá, e bababá. Sabe o que ele virou para mim? Está bom, pastor. Me deixou em casa, eu entrei. Peguei a roupa do monte, amassei e joguei no canto. Adeus. Que eu nunca mais te veja. Foi gostoso, mas não é para todo dia. Ontem eu tive trabalho de manhã. Acabou meio-dia, eu fui para minha mãe, almocei. Tive trabalho à tarde aqui no Imbu, pregando na praça. Preguei. Saí do Imbu, fui direto para Piracicaba. Preguei. O culto acabou dez e meia, me deixaram embora onze e meia. Eu disse, cama, 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 cama. Estou entrando no condomínio, Jesus disse. Liga para o irmão. Eu disse, Jesus, você está de brincadeira comigo. Eu tenho intimidade assim com respeito. Ele disse, o senhor está de palhaçada, eu não vou fazer isso. O irmão deve estar dormindo. Mas insistiu tanto que eu peguei meu telefone e disse assim, vou mandar um oi no WhatsApp. Puxei o zap e disse, pais. Ele disse, pais, estava esperando o senhor chamar. Esses crentes doidos. Esses crentes malucos, que não batem bem na cabeça. Que não... Eu disse, e quem falou para você que eu ia chamar? Deus disse, quando o senhor entrou no carro ontem, Deus falou. Amanhã ele vai. Ele vai dizer que não vai, mas ele vai. Vou te dar um recado muito santo, muito respeitoso, com todo respeito ao ministério. Está com vontade de almoçar, vaza. Porque eu não estou nem preocupado com o teu almoço hoje. Fomos para o monte. Chegamos lá uma hora da manhã. Entrei. Mas aí eu já estava meio ambientado. Fui lá no fundo da minha lavanderia, peguei a roupa de monte. Botei. Tudo cheio de poeira. Eu dei uma olhada na camisa. Tinha mato aqui, mato aqui, mato aqui. Eu disse, Jesus. Mas botei a mesma. Peguei a camisa de capuz, a blusa de capuz, que estava frio. Mas aí eu já sabia que ninguém ia nem ligar para mim. E entrei naquele lugar, irmão. Não tem nada lá. Só poeira, mato e árvore. Eu estou lá. No meio do escuro. Eu e Deus. E foi lá ontem de madrugada que Deus mandou eu pregar o que eu vou pregar aqui hoje. Pastor, o senhor está mandando eu ir orar no monte? Não. Não. Quem manda ir para o monte é Deus. E se Deus não te chamou, não põe o teu nariz, que o negócio lá é estreito. Não vai lá para ver o que está acontecendo, não que você sai ruim de lá. A gente entra. Meu irmão, olha, que não me filme falando isso. Mas a gente entra. Arrepia do pé à cabeça. O negócio é esquisito. Você ora abraçado com árvore, rolando no chão, adeitado no toco. Mas você ora. Deus te mói. Deus mostra que você não é nada, mas Ele é tudo na sua vida. Então, agora, me permita entregar para você o que Deus me entregou. E se você tiver coragem, fica comigo mais 40 minutos. E eu duvido que tu sai daqui do jeito que entrou. Eu duvido. Vamos para o texto. E agora eu só paro de pregar quando Deus disser amém. Olá. Olá. Olá.